Música A escola municipal José Adivino Barbosa Pereira promove na tarde desta sexta-feira, 7 de julho, uma festa junina para os alunos da escola. O evento, que contará com diversas atrações, terá brinquedos para as crianças, doces e muitas brincadeiras. A festa junina será realizada no pátio da escola até as 17 horas. Participe! Música